Eu sou Regiane Silva Oficial, vim aqui, né, invadir o vídeo da minha amiga Rê Santos, é isso mesmo Vem aqui através desse vídeo, né, convidar vocês pra conhecer o meu canal, Regiane Silva Oficial Acabei agora de pouco, né, tá postando um vídeo lá Conto com cada um de vocês, tá, pra estar me ajudando aqui no Youtube Muito obrigada desde já Obrigada também, né, Rê Santos Amo você em Cristo Jesus, muito obrigada mesmo, tá Por estar, né, divulgando o meu canal também Que Deus o abençoe a cada um de vocês Pessoal, tudo bom? Bora lá, gente Agora, a parte pior, né, que era a montagem Já passou, gente Agora, bora pra parte da organização Né, que é a mais rápida, porém, entretanto, todavia, né Só Jesus na causa, olha lá, gente Faz o seu tamanho Ó, montadinho o guarda-roupa Tá um eco, né, porque só tem o guarda-roupa Então, tenho que varrer aqui e passar um paninho Apesar que não tá todo mundo fugindo, não, porque eu varri antes E agora, a gente não tá aqui, né É, a gente tá aqui E A gente tá aqui também, ó É, aqui, ó A gente tá aqui também É, sim, gente, outra coisa Ficou como um cabideiro só Porque o outro desse daqui, ó Quando caiu, ele quebrou, tá bom? Então, ficou como um cabideiro só E aí, aqui, gente, dentro desse guarda-roupa Fica a roupa dela e os lençóis como estavam antes Tá bom? E eu, amor, isso, fui na rua rapidinho Comprei 5 real de pão Que vem 10 pão Aí, comprei Tive que comprar água, gente Porque eu tava com muita sede E aqui, gente, eu comprei Aí, um bolo de fubá Aqui, de 5 real E Júlia queria esse bolo de chocolate Olha, gente, o bolo virou aqui Mas é um bolo de chocolate É tipo um bolo piscina, sabe? Aqui, ó Aí, a bonita ali Tá de barriga cheia Mas tava bem no saco do negócio E esse coisa aqui, gente Eu tô guardando O moço me responder Tá bom? Ele me cobrou 40 reais O moço pra colocar Na parede esse armário E colocar as portas, tá bom? Que a moça tirou as portas Pra não empenar, né? Então, só tô esperando ele me responder Pra ver qual dia que ele pode Por isso, voltei, gente Já finalizei de arrumar o quarto de julho Eu guardo a roupa Bota tudo no seu devido lugar Acabei não gravando pra você, gente Porque eu tô muito cansada Eu tava doida pra terminar Mas eu vou virar E vou mostrar agora pra vocês Como é que ficou o quarto de julho Quem se lembra que era assim antigamente? Ó Agora, gente Eu esqueci de contar uma coisa pra vocês O moço ajeitou aquele negócio Que ficava aberto Porque a cama dela ficava aqui, né? E essas bagunças aqui, ó Ficava do outro lado Pra não ser vista Quando as pessoas chegassem Porque eu gosto de deixar as portas abertas Pra ventilar a casa também Então Essa bagunça aqui Amanhã vai pro lado de cá Tá bom? E a cama dela vai voltar Pra onde ela dormia antigamente Que era pro lado de lá Ok? Porque o moço, gente Ele conseguiu apertar aqui, ó Na realidade A única coisa que tava acontecendo aqui, gente Daquele buraco tá aberto aqui Foi com o parafuso Aquele parafuso branco ali, ó Tá vendo esse parafuso branco? Tava folgado A MRV Os caras da MRV colocou Simplesmente só colocou, sabe? Não apertou O parafuso Aí o moço hoje pegou Gente, eu falei com ele, né? Que minha filha não tava dormindo desse lado Por causa dessa Desse parafuso e tudo mais Aí ele pegou e ajeitou pra mim Porque eu acho muito melhor, gente A cama dela aqui Que não tem A cama dela aqui, gente Que não tem a janela Entendeu? E aí a janela pode dormir aberta Sem molhar a cama Do que a cama aqui Debaixo da janela E também pra ela não ficar em pé Na cama, sabe? De frente pra janela Eu tenho muito medo disso Mesmo com tela de proteção Já aqui eu acho muito melhor A cama dela Então a cama dela vai voltar pra cá Tá bom? E os brinquedos vão pro lado de cá E amanhã eu faço essa mudança Porque agora não pode mais zoada Renata Já que não pode zoada Como é que você botou essa cama aqui? Gente, eu subi essa cama Do primeiro andar Até o último Então ela não é tão pesada assim não Eu consigo levantar ela Tá bom? E colocar aqui no quarto E foi isso que eu fiz Eu levantei ela Vim carregando E coloquei aqui no quarto Tá bom? Aí coloquei, gente O kit de Júlia Aquilo ali na fronha de Júlia Gente, é manchado Ela manchou de alguma coisa E eu não consegui tirar Tá bom? Mas aqui tá assim Já botei a cortina dela Botei só duas cores, gente Porque como não tem outro blackout Então fica ruim Né? Pra botar as quatro cores Porque ela tem a cortina de quatro cores, né? Que ela ganhou Só que aí fica difícil de botar as quatro cores Aqui eu consegui tampar a cor rosa E a amostra só ficou a cor roxa Então não tem problema Agora se botar um bocado de cores Possam ser que denunciem e reclamem, né? Eu acho que aqui no condomínio tem isso Falaram que era pra ser cores neutras Já vi curtindo a gente Até verde cana aqui no condomínio Mas prefiro evitar, né? Aí aqui tá assim, ó Botei os varões O moço botou, né? O encaixe que eu falei pra vocês E aí coloquei, gente Os varões Aqui Aí botei o blackout nesse Que eu tenho Ainda tinha um blackout, né? O outro blackout, gente Rasgou Pra quem não se lembra Quem não é É seguidor Então quem é novo aqui Rasgou o outro blackout Por isso que eu não coloquei Só coloquei em um mesmo Aí aqui tá assim Licença, Ana Júlia Aqui Voltei a bike dela Pro quarto dela Que a bike dela Sempre ficou aqui Né? Então voltei aqui Pro quarto dela A bike E agora, gente Eu vou mostrar A organização do guarda-roupa Tá bom? Bora lá Ainda ficou, gente Uma gaveta sobrando Eu acho que eu vou usar Essa gaveta Pra botar minhas peças íntimas Ó Aqui ficou as peças dela De calcinha Biquíni E tudo mais Aqui, gente Ficou assim, ó Aqui em cima Ficou Bermudas Calças E vestido E aqui embaixo Só blusas Tá bom? Graças a Deus Ela tem mais roupa Do que antes, né, gente? Então Aqui ficou só blusas Tá bom? E aqui em cima, gente Aqui fica Essa colcha aqui Quando tá lavada A gente não tá usando Tá bom? E também vai ficar O... A cortina dela Ok? Que é uma parte Que ela não tem muito O que se colocar, né? Aí aqui na parte do... Na parte do cabideiro, gente Ficou calças Tá bom? No cabide Blusões E dois vestidos, gente Aqui, ó Esse tem um outro lá atrás Só isso que ficou no cabideiro Tá bom? E aqui embaixo Ficou fronha Aqui ficou lençóis Deixa eu... Aqui, ó Aqui ficou fronha Aqui ficou lençóis A mochilinha dela Tá bom? E aqui desse lado Ficou toalha Aqui, ó As toalhas Aqui são lençóis Lá do outro lado Tem mais lençóis Aqui tem outro lençol Ali é fronhas Tem um mais? Tem um mais, gente Tá na... Tá na mala Mas eu não vou tirar da mala, né? Aí aqui, gente Tem um espelho dela Que futuramente eu vou limpar Tá bom? O guarda-roupa dela É com espelho E... Aqui, gente Nessa gaveta Pera aí que eu vou chegar Um pouquinho pra frente Pronto Aqui nessa gaveta A gente ficou os sapatos Aqui, ó Os sapatos delas Delas, tá bom? Dela, gente Sapato dela Tá bom? E ficou duas sandálias minhas Também Aqui E aí, gente A gaveta que eu falei pra vocês Que ficou pura É essa aqui, ó E aí As minhas coisas Tá na caixa, né? Então eu acho Que eu vou botar Minhas peças aqui Tá bom? Em vez de deixar na caixa Pessoal, prontinho Renata Porque a Julia Tá com seu ventilador Porque eu liguei, gente O dela tá lá no meu quarto Calma que eu já vou botar Mas aqui, gente, ó Consegui colocar, gente Todas as minhas peças Íntimas aqui, ó Nessa gaveta Então isso significa, gente Bora lá no meu quarto Pra eu mostrar pra vocês O que significa Significa, gente Que é menos uma caixa Graças a Deus, ó Vazia Graças a Deus, gente Agora no total Pra quem se mudou Com 19 caixas, gente Eu me mudei com 19 caixas de ovos Agora só tem 4 Que é aquela da lhe grandona, né? Essas duas aqui Que são de roupas E essas daqui Que são de tralhas, gente Aí eu fico imaginando, gente Quando minha cama, baú, chegar Não vai precisar Não vai Vai sobrar espaço Vai sobrar espaço Porque eu não tenho tanta roupa Essa caixa aqui São besteirinhas Tá bom? Futuramente eu tô pensando Até em comprar um organizador Pra botar essas coisinhas aqui Tá bom? Ó, gente A Júria tá aprendendo a ler, ó Ou aprendendo a escrever Aí a que ela escreveu Vou vir E a que era Ela era pra escrever Bolo Tá vendo? Mas ela escreveu De trás pra frente Boa Então Aí Aí a Aí, gente Aqui eu tô Ajeitei a caminha de lua Aí essa baguncinha aqui Renato O que que é? Aqui tem a árvore de Natal, gente Aqui a mala Aqui ela é só Organizador de sapato Que eu tô toda pra jogar Ele fora também Tá bom? Ali é um saco de roupa Pra eu ajeitar Que eu nunca ajeito O meu ferro de passar roupa Aqui é uma caixinha Com algumas coisinhas também Tá bom? Aí aqui, gente São colchas Pra eu levar pra casa De minha mãe Esse blusão aqui, gente É pra doação Tá bom? Esse lençol aqui É de minha mãe E aqui é o cesto Da roupa suja Realmente só Coisas que Não tem onde colocar, né? Tem que ficar aí Nesse cantinho mesmo Não tem jeito Mas pelo menos Desafogou Desculpa, gente Minha gata tá no cio Tá agonia aqui Mas pelo menos Desafogou o quarto, né, gente? Que tava cheio de coisa aqui Né? Vocês viram no vídeo anterior aí, né? Aí agora, gente O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar Essa tampa aqui Dos armários, né? Do Do meu armário de coisa Primeiro eu vou olhar Se o moço me respondeu Porque se ele me respondeu E falou que pode vir amanhã Então Eu já vou deixar tudo aqui No seu devido lugar Agora se ele falou Que só vai vir na sexta Na quinta Ou algo do tipo Então Eu já vou botar no quarto Tá bom? Vou olhar aqui O que é que ele me respondeu Mas aqui, ó Bora lá, gente Vamos falar uma realidade O bicho é ruim Não é de boa qualidade É péssima qualidade Mas quando bota a portinha Até que fica bonitinho, né? O layout dele Até que fica bonitinho Quando bota a portinha pra lá Mas, gente Deixa eu falar pra vocês aqui A mudança que eu fiz aqui, né? Realmente passei, gente As compras As compras Os ganhados, né? Porque foi um recebido De uma seguidora Aqui, ó De uma escrita Barra seguidora também Aí botei as compras pra cima, né? Os ganhados pra cima O que ela me deu A cesta básica que ela me deu Botei tudo de comida pra cima Tá bom aqui? Aí lá atrás, gente Eu só deixei as taças de vidro E minha... Minha xícara de vinho Ó, ó Ali, ó Minha xícara de vinho E as taças de vidro E aqui embaixo, gente Na gaveta Tá vendo? Ficou Na gaveta aqui Ficou os pratos e os copos Tá bom? Que futuramente, né? Vai pro armário em cima da... Da geladeira, né? O armário aéreo Aí essa parte aqui, gente Vai ficar praticamente vazia Porque não vai ter o que botar nela, né? Porque eu não tenho tanta coisa assim, né? Aqui, ó Coube tudo aqui em cima Tá vendo? Mas aí eu acho que futuramente Até essas coisinhas aqui Esses potes abertos Vai pro armário aéreo também Eu vou ver na hora que botar, né? Pra ver o espaço dele E olha esse, gente Como também ficou lindo Não é de boa qualidade Não é, gente Mas olha esse Como ficou bonito Com coisa E sim, gente Tem uma moça ali Que foi quando ele caiu no meu pé Aqui, ó Uma moça aqui E uma moça aqui Que foi quando ele caiu no meu pé Mas aqui, ó Também organizadinho Futuramente eu acho que esse negócio aqui vai pra lá Esse coisa do nebulizador Essa ração da gata Que tá vendo que aqui tá muito espremido Então eu acho que vai pra lá E aqui também, gente O moço ajeitou as gavetas Ó Que não tava Não tava encaixando Ele ajeitou também as gavetas pra mim Tá vendo? Graças a Deus E essas coisas, Renata Essas coisas vai ficar aqui, gente Até eu botar o aéreo Tá bom? Elas vão ficar aqui Até eu colocar o aéreo O moço ainda não me respondeu, gente Sobre esse armário aéreo Então eu vou botar ele lá no meu quarto Tá bom? Bora lá, gente Já coloquei aqui Tá bom? O armário de novo Ó, gente Aí coloquei aqui Tá bom? Essas coisinhas aqui na cadeira, gente É o que eu uso pra dormir no sofá Aqui, tá bom? E agora, gente O que mais? Aqui já tá assim Hoje eu não varrei esse quarto, gente Eu só realmente lavei o quarto de Ana Júlia Quarto de Ana Júlia Eu lavei o chão Agora, ó, já começou a baguncinha Ó E, gente Coloca o ventilador dela ali, ó Porque Como a cama dela é alta, né Porque tem a Tem essa parte E tem o colchão, né Então fica muito alta Então eu boto O coisa dela ali Mas aqui venta bastante também, ó, gente Deixa pra aí, ó Como é que tá? Tá vendo? Venta Ó O ventilador tá ligado Eu tô falando que venta bastante É o ventilador, gente Bateu no negócio Esqueça De tarde que venta Agora não tá ventando, não E aí a bike dela já tá lá Ah, o aspirador de pó, gente Veio pro cantinho dele, viu? O cantinho dele sempre foi aqui, ó Do lado do guarda-roupa, viu? Veio pro cantinho dele Aí tá assim Ó as coisinhas que a Júlia colou E agora? Ah, e bora lá, gente E agora, Renato? O que é que você vai fazer? Eu vou tomar um banho, gente Pra comer alguma coisa E dormir Na verdade não Vou editar vídeo E depois eu vou dormir, gente Porque eu mereço, né? E agora Pera aí E agora, gente Eu tenho que me acostumar Que minhas peças não tá mais lá no meu quarto E sim no quarto de Júlia Porque senão Toda vez eu vou ficar indo pra lá Pegar uma peça folgadinha Aqui, ó Aí, gente Graças a Deus Tá Guarde Aí, pera aí Aí, gente Graças a Deus Tem mouse que vem pra bem, né? Porque antigamente Eu nem podia usar Com a parte da gaveta Porque ficava cheia de livro dela E tudo mais Aí agora Com esse acontecimento Eu lembrei Que ela tinha a mochila dela vazia Taquei todos os livros Pra mochila Né? Porque é o livro Que ela fica brincando Aí taquei todos os livros Pra mochila, gente E agora Graças a Deus Né? Eu pude Ter um cantinho Além também Pra ficar Minhas peças não ficarem expostas, né? Mas é isso Amanhã eu volto Conto pra vocês Sobre a resposta do moço Sobre o meu armário aéreo Viu? E é isso, gente Vou tomar meu bem Pra me descansar Que eu tô acabada Bom dia, pessoal Pera aí Prontinho Agora são 6 horas da manhã Gente, em ponto Ai Olha como tá o quarto de julho É todo escurinho Não tá mais escuro ainda Porque não tem o blackout do outro lado Mas olha isso Vou botar essas coisinhas aqui Ah, gente O moço me respondeu Viu? Ele só vai poder Colocar isso aqui Depois Não vai poder Colocar por agora Aí eu guardei Aqui o dinheiro Né? E vou deixar Pra acertar com ele Depois, né? E é isso Aqui eu preciso Varrer Tá bom? A joelhinha tá dormindo Ela se enrolou Por causa do ventilador Ok Aqui, gente Minha sala tá assim Tá tão suja, não Só vou sacudir o sofá Aqui tá assim Vou abrir até já A cortina Prontinho Minha cortina, gente Ela fica assim O dia todo aberta Aí quando eu vou dormir De noitezinha É que eu fecho Tá bom? Aqui, gente Ó Assim O chão também tá limpinho Ali é a caixa Pra jogar fora E esses tapetes Gente Já tá seco Da cozinha Já vou colocar No lugar Que eu sou dessas É lavando E colocando No lugar Que só tem ele Então É lavando E já colocando Ele no lugar Prontinho, gente Ó Agora que o moço Colocou a alta porta A gente Eu tô pensando De ver Com o marceneiro Que tem aqui embaixo Quanto que ele cobra Pra fazer essa gaveta Tá bom? Porque é só essa gaveta Que eu preciso E aí ele vai fazer Com o restinho de madeira Que sobra Dos móveis planejados Que ele faz, né? Então eu vou ver com ele Quanto que ele cobra Pra fazer só essa gaveta Que aí eu consigo Já botar os talheres Tá bom? E fica Mais bonitinho, né? Do que esse negócio aqui Que agora Já tá tudo no lugar E aqui também Tá bonito, ó, gente E eu mostrei pra vocês Não foi? Que eu botei Botei os pratos aqui Pratos e copos Por enquanto E os alimentos aqui, ó Tá bom? E outra, gente Essa porta aqui Ela não vai soltar também Porque o moço botou Quatro parafusos Tá bom? Ele apertou bem Essa porta também Aqui, ó E isso aqui Também tava caindo Ó, essa partezinha aqui Aí ele pegou Apertou também Botou mais parafusos E é isso, gente Graças a Deus Até Eu ficar mais aliviada Pra fazer outros Ele vai ficar no lugar Graças a Deus E ao montador, né? Aqui, ó Prontinho Já ajeitei o sofá aqui Né? E É aí Agora, gente Eu vou pegar aqui As coisinhas Pra Já ajeitar o café Gente, eu comi Esse bolo de fubá Ontem E pense em um bolo De fubá Que não tá bom Ele tá parecendo Que o fubá Não tá cozido, sabe? Não tá Legal, não Mas eu vou pegar o pão O outro bolo Aqui E a manteiga Aí o café também O café Prontinho Vou ajeitar aqui O meu café É o de julho E já já eu volto Prontinho, meus amores Acordei a princesa Agora, né, gente Bora tomar nosso café aqui E já já eu volto Pra falar mais com vocês Pessoal, o Julia já tomou Eu ia falar que ela já tomou banho A gente, juro Ela tomou banho também de noite Ela tomou antes de dormir, gente Banho E aí Ela Agora terminou de comer aqui É pra isso Será que tá bom, gente? O bolo de cinco reais? Será que é bom? Aí Dentro de casa ela pode, viu, gente? Não tem esse mimimi, não É Aí agora ela vai comer o pão, gente Porque é bonita Comer o bolo primeiro E deixou o pão, irmão Mas eu comi tudinho aqui, ó Só não bebi o café todo, gente Porque eu não sou Tipo Eu bebo café Mas não sou tão viciada em café Como antigamente eu era Entendeu? E aí Queria mandar até mais No mundo Ó pra quê Já me ajudou a lavar Aí, gente É isso Vou mostrar pra vocês Como é que tá o quarto dela E vou lavar os pratos logo Pra quando eu voltar Hoje eu tenho que fazer comida Hoje eu tenho que fazer feijão Que o feijão do congelamento acabou Ai, minha perna Na realidade não é comida Comida É só o feijão, gente Tá bom? Só o feijão que eu tenho que fazer Porque a O feijão do Viu? O feijão do congelamento acabou E aí eu já vou fazer o que? Vou lavar esses pratos Esses pratos aqui De ontem E Fazer É, catar logo o feijão Tá bom? Deixa eu pegar o tripé aqui Ó o quarto de julho É como tá, gente Depois que ela acordou Aqui Ó Aí essa cama Vai mudar de lado Hoje Hoje mesmo Mudo ela de lado Quando eu voltar De levar a Júlia Pra escola Mudo de lado A cama A outra tá aqui Que tá perguntando Cadê a Nucil? Aí Nucil O nome dela vai ser esse Por enquanto Nucil Mudo de lado Tchau Aí tem os cabelos de Júlia Na verdade eu só reprendi Olha aí mãe Pra mamãe Olha lá gente Reprendi Botei dois lacinhos Agora tem um lacinho Que tá mais pra frente Outro que tá mais pra trás Gente É meu penteado Entendeu? Pera aí Rapidinho Amores Prontinho Gente Quarto de Júlia Agora sim Tá certinho Gente Na verdade Isso aqui eu vou ter que trocar De lado Porque como essa parte Tava pra parede Aí ficou assim Mas aí Ai Depois eu troco Né? Depois eu troco Essa barra Dessa Desse box Aí Dessa cama box Aí eu troco Mas agora Gente Muito melhor Tá vendo lá Já tá fechadinho E eu ainda prefiro Gente A cama dela aqui Porque Quando ela levanta Sabe? Não tem A janela E aqui Quando ficava aqui Ficava a janela E outra Né? Aqui quando A gente entra A porta tá aqui Né? Eu gosto de ficar sempre Com As portas Arreganhadas Entendeu? Dos quartos Então aí Não dá pra ver A bagunça Entendeu? Como ficava dando Pra ver antigamente Que aí os brinquedos Deve ficar nesse lado Aqui ó Aí não fica bagunça E outra coisa Que eu gosto da cama aqui Porque aqui Pega sol Gente Desse lado aqui ó Pega sol Na cama Agora só tá pegando aqui Mas mais cedo Pegava mais em cima Então é bom Né? Pegar sol Na cama Aí eu gosto E às vezes Eu tiro até Essas coisinhas Deixo só o colchão puro Pra pegar um solzinho Sabe? Então eu gosto Aí ficou aqui assim E agora E a bike Gente A bike A bike vai voltar Pro meu quarto Enquanto eu não boto O suporte aqui Porque o suporte da bike Vai ficar aqui Nessa partezinha aqui Que não empata Tá bom? Só que aí Só Quando eu botar o suporte Então Vai ficar aqui Por enquanto E futuramente Gente Eu vou comprar A cabeceirazinha dela E vou pintar esse quarto Agora eu não quero pintar Muito fluflo não Sabe? Muito criancinha não Minha filha já vai fazer Oito anos Então ela já Não é adulto Nem pré-adolescente Gente Mas já é uma mocinha Entendeu? Já é grandinha Já não tem essas coisas assim Tanto de Ai eu quero da Barbie Eu quero disso Ela gosta da Frozen Ela gosta da Letty Bug Só que eu não vou fazer Um quarto temático Vou fazer como Uma seguidora me ensinou No passado Que é o que? Renata Pinta o quarto neutro Ou então com a cozinha Que ela goste Mas Pra ficar temático Você investe nas roupas de cama Tá bom? Compra da Letty Bug Compra da Princesas E tudo mais Mas investe só na roupa de cama Porque a roupa de cama Dá pra você trocar Agora se você decorar o quarto De um tema só Quando ela enjoar Não vai dar pra trocar Então eu vou fazer isso Tá bom? Aqui ó Aí a cortinazinha dela Aqui E Agora gente Eu vou lavar isso aqui ó Vou tomar meu banho Tirei aqui um pouquinho de Só um pouquinho gente Nada demais de pelo Sabe? Nada demais Isso aqui tava tudo No meu ventilador Pouquinha coisa Pelo que tava antes É bem pouquinho coisa Aqui ó Um pouquinho só de pelo E agora eu vou tomar um banho Vou lavar aquilo dali E vou montar gente Minha aula de estudos Vou montar aqui Ah tem que botar o feijão no fogo Já tinha esquecido É Montar aqui minha aula de estudos Antes de eu estudar Eu vou botar o feijão no fogo Aí depois eu vou montar aqui Minha aula de estudo Que é pra começar o curso de Excel Aí meus amores Coloquei o feijão no fogo Já tem uns minutinhos Só que ele não tá querendo Pegar pressão Vê agora se pega Fechado tá Não tá querendo pegar pressão Deixa aí O feijão já tá no fogo Já lavei os ventiladores Gente já botei no devido lugar O de júri a gente Ela sempre fica aqui ó Em cima do brinquedinho Quando ela vai brincar Ela bota no chão Tá bom? Mas na hora dela dormir Fica aqui Porque aí pega na cama Tá vendo? Pega na cama O meu Graças a Deus Como ele é maior E grandão Tá vendo? Aí ali embaixo mesmo Dá pra pegar aqui no No sofá A gata Ô luta Agora a gente Eu vou aqui sentar Fazer o curso E Bora lá gente Já fiz três aulas do curso Já guardei as coisas Tá bom no lugar Aquela pipa gente Eu vou dar pro filho Da minha vizinha Porque jura tá sem tempo De empinar Entendeu? Ela vai pra escola Depois que volta Amoça Descansa um pouquinho E já tem o reforço escolar Quando volta do reforço escolar Gente Ela já volta cansada Só que aí Eu não deixo ela dormir Eu falo pra ela Vá brincar um pouquinho E ela não fica assistindo na TV Viu gente? Eu deixo ela Pra brincar um pouquinho Pra ela Dormir lá Pra umas oito e meia Nove horas da noite Tá bom? É assim que eu tô tentando Fazer a rotina dela Aí aqui O feijãozinho já tá pronto Gente ó Feijãozinho Uma delícia Feito hoje Fresquinho O arroz eu fiz ontem Gente tá fresquinho também Aí já tá pronto aqui Essa carne aqui Foi o restinho do chupa molho Que a minha seguidora me deu Que aí eu cortei várias partes Então Essa parte aqui Eu vou fazer Vou limpar aqui Esse pedacinho aqui Que vocês estão vendo E aí vou fazer gente Um chupa molho amanhã Com batata Que eu tenho batata Aqui na minha geladeira Que já tá até pra estragar Ai meu Deus Aqui ó As bichinhas já tá quase estragando Então eu tenho que usar elas Aí amanhã Eu vou fazer Um chupa molhozinho Com batata Pra gente almoçar no almoço A gente almoçar no almoço Maravilhoso o meu português Gente Vocês entenderam né Aí é aquele lixo Que eu já vou descer Quando eu for buscar os meninos E é isso gente Os meninos assim que eu falo Gente é porque Eu vou com minha vizinha Entendeu Aí a gente busca Eu pego o Júlio E ela pega o filho dela Ah ela vê algumas pecinhas também Que tava tudo no cesto da roupa suja Aí já ela vê logo Meus amores Já tá de tarde já Quase na hora de buscar a Júlia No reforço escolar Mas deixa eu mostrar pra vocês gente O que é que eu comprei aqui Tá bom Comprei algumas coisinhas aqui E aí eu vou mostrar logo pra vocês Pera aí Prontinho gente Bora lá Na rua agora a gente comprei Um quilo de cuscuz Tá bom Que é 500 gramas 500 gramas Um quilo de cuscuz 500 gramas de margarina né Essa aqui Deline Aí comprei gente Uma chuchona dessa aqui ó Pra ficar fazendo afropuf no cabelo de Júlia Que vocês falaram que ia ficar bonito Aí comprei Comprei essas daqui também Pequenininha gente Pra tentar né Pentear o cabelo dela Fazendo alguns Algumas trancinhas Algumas coisinhas E comprei essa daqui também gente Ó Pra botar nas pontinhas dos cabelos Que as vezes eu preciso de uma chuchinha assim Pequenininha pra botar na Na ponta do cabelo dela Que fica destrançando E eu não tinha Então comprei essas daqui Aí comprei gente Mais um detergente Tá bom E um desinfetante Aqui Pessoal Vou trocar esses cuscuz Porque a validade Tá pra Um do três Tá vendo E aí eu não Olhei isso E eu não vou consumir ele agora E também teve um aqui ó Que tava com bichinho Ó Tava com bichinho Então eu vou trocar Botar no saquinho E amanhã tô indo a trocar É mole E tava na pratoeira normal gente Normal Por isso que eu peguei sem olhar Achando que tava Na base da validade Mas não tá Pessoal E outra coisa Comprei papel higiênico Paguei R$2,99 nesse Comprei também gente Alho E Acerola Aqui eu já fiz as polpas já Ai Pera aí Aí Já fiz as polpas da acerola Tá vendo Pra ficar fazendo suco pra Júlia Porque ela não gosta de café né E Aí Comprei alho gente Comprei três cabeças de alho Por R$2,50 Quanto é que vocês pagam aí Ó R$2,50 Três cabeças de alho E é isso Essas foram as comprinhas de hoje